Fala, galera! Tranquilidade total! Não é nada bem, eu vou muito bem. Obrigado e bem-vindos, amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho de The Biddle of the Eyes aqui. Afterbirth, jogando aí. Vamos ver com quem? Daily Freaking Run. Interessante isso aqui, hein, rapaziada? Interessante isso aqui. Vamos nessa. Azazel? Dead Key? Isso aqui indica o quê? Uma run rápida, tá? Indica uma run rápida pra caramba. Isso aqui eu já posso fazer assim que eu saio com os meus corações. The Full, ele é interessante. Vamos aí. Por exemplo, aqui eu poderia ter usado o nosso Big Net, mas não seria válido por um único motivo. Eu consigo limpar a sala rapidamente pelo caminho que eu tô fazendo. Aqui, por exemplo, valeria a pena a gente utilizar a Dead Key, tá? Dead Key é uma excelente estratégia pra quem joga bem, não é o meu caso, obviamente, né? Ok. Mostra! 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 Dark Polaroid, né? Eu sempre me confundo, cara. Aquele desenho ali em cima, ele não é claro pra mim. Desculpa, eu sou muito burro. Nice! Tentar não levar dano aqui. Principalmente o dano de coração cheio. HP Up. Eh! Speed Up. É, tá bom. Tá bom. Tá ruim não. Tá bom. 30% a mais de Speed ou algo do gênero. Tá bem. É, não dá... Ali não chegava a dar 30. O que eu já vou usar? Vamos entrar aqui rapidão. Blank Card. Gosto muito, mas não vai rolar não, hein? Interessante que aqui também tinha passagem secreta. Ah, que burro! Pô, levei um dano aqui que eu não deveria ter... Eu não deveria ter levado. Daqui a pouco entra ali. Infelizmente ali não tinha nada que... Que agregasse. Que peninha. Uh! Vamos nessa. Eu, obviamente, vou esquecer... Pera aí. Ué? Essa sala aqui do lado. Beleza. Vou pegar essa bomba aqui. E agora... E agora, José? Sinceramente falando... Eu quero ficar com isso aqui, velho. Que a gente vai dar Hit Kill em dois bosses. Eu não sei se é uma boa estratégia. Eu tenho certeza que a galera vai apontar algo... Um pouco mais diferente, talvez. Mas eu acho que... Por hora é isso aí, galera. Não sei. Vou pegar essas bombas aqui também. Hum, se bem que aquilo ali abre os pactos pra mim. Se por acaso tiver chance de pacto, né? Ou abria. Não sei como tá hoje em dia. Em alguma data abriu, boys. Beleza. Duality. Não! Tá aberto. Dois é mais. Look at! Look at! Duality. Cara, duality é muito bom. Eu vou voltar, cara. Eu vou voltar e vou pegar Dead Ski. É isso. Eu sou cagão demais. Cagão demais pra qualquer coisa. Eu quero testar se ainda abre a parada. Sabe qual é? Espero que funcione. Eu realmente espero que funcione. Duality é muito bom, cara. Ele garante o pacto aí pra você... Dos dois... Ai! Dos dois lados. Então, quanto do anjo, quanto do... Quanto do Demon. Bora. O teclado tá... Vou. Ele? Ai! Magneto. Lixo. Lixo. Lixo demais. Lixo, mas tá bom. O famoso tá... Ai, caralho. O famoso tá ruim, mas tá bom, galera. Ela tá aqui mesmo. BFF. Beleza. Aumenta ali os nossos familiares. Quando a gente tiver algum familiar. Ace of Hearts. The Fool. Fica com o The Fool? Aqui, se eu tivesse cargo, eu tinha usado a chave. Eu não gosto dessa sala. Eu acho ela... Ah! Filho da puta! É se bem que... O lance do eu perder os corações não é nem ruim pros pactos, né? Porque eu vou tentar fazer Jesus Run. Mas... O problema maior aqui vai ser... Eu morrer. Acho que é pior ainda, né? Pensa num boss horroroso. Pensa num cara horrorível. Ai... Motherfucker. Tá bom. Pô, falei que o cara deu um. Ah, é bricelar? Hoje não. Faro. É isso aí. Pô, eu poderia ter passado ali na sala de penitência, né? Com o The Fool. Mas eu teria que voltar. Eu peguei o The Fool depois. Não sei se vai valer a pena. O que foi isso? Explosive Diarrho. O The Fool é um Glaucoma. O The Fool é muito bom. Inclusive, eu vou usar agora. Ah... É bom aquilo ali, hein? Foi milk nunca. Não define. Desse. OIEL. O The Fool. O The Fool é um Glaucoma. O Death. O Death é bom limpar uma sala rápido pra mim. E aí, nesse caso, é interessante a gente usar a Death numa sala que seja realmente grande. Eu tô um pouquinho preocupado. Nossa, já tô bolhupas nenhuma, hein? É, se bem que deu dano nos inimigos. Então vem sentar. Agora, eu acho que chegou a hora de dizer adeus. Essa sala aqui é foda, hein, mano? Inclusive, eu acho que eu vou dar o pinote. Ok. Liberty Cap. Liberty Cap é muito nice. Bonito, show pirotécnico. Mas hoje não. Pega aqui. Sabia que pra lá ele não ia pular, né? O cara às vezes dá umas snipadas bizarras, mas nem tanto. Valeu! Caralho, eu odeio quando ele fica atordoado. Ele fica atordoado e pode lançar o laser a qualquer momento pra qualquer lugar. Puta, mano. Foda que com a patinha do gato aqui quebra minha perna. Pera aí. E se eu fizer isso aqui, ó? Não! Funciona! Mundo! É isso. Peguei Godhead. O que que ele implica pra gente? Com esse nosso range, quase nada. Quase nada, boys. O que que a gente precisa? De um... Dano que realmente... Impacte no nosso jogo. O Godhead é bonitinho. O quê? Que preguiça desses caras que se dividem, mano. Tá maluco, tio. Cara, essa aqui é uma sala que vale a pena vazar. E? O cara soltando moscas. Ai, moscas! Essa sala aqui é feita pra quebrar tua perna, né, mano? Olha isso. Que sala doente. Pizza, violenta. Tchau, 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 tchau. Hum, bom demais. Fates, reward, bom demais pra gente. Por favor, jogo. Fates, reward, muito bom. Nossa. Tipo, o melhor item poderia ter saído pra mim. Estranho, né? Um item ruim poderia ser muito bom. Sério? Será que é sério? Que gosto. Fica com a default ainda. Jogou bem. Jogou bem. É sério? Damage aqui tá sendo sério? Oh, se o Fates, reward, matar esses caras com um tiro só, tá muito worth. Eu arrependi de ter usado o bagulho. Quero passar ali na loja. Três centavos, às vezes, dê pra comprar um coraçãozinho fantasma, uma parada assim. Não sei o que não seja a loja, né? Vai errar muito a minha vida. Pink Eye também é muito bom. Negócio tá ficando um pouquinho preocupante. Uh. Vamos lá, Fates, reward. Faz a boa, cara. Só um pouquinho preocupante. Quase nada. O range up, como eu falei pra vocês, o range up pra gente aqui é a melhor alternativa. Vai! Unbelievable! Beleza. Beleza. Mais um coraçãozinho fantasma. Mais um coraçãozinho fantasma. Você tá maluco, tio. Que cara agressivo. Isaac! Isaac! Não tem uma rock. Hoje não. Isaac! Pô, eu não sei se o Godhead foi uma boa ideia. Dependendo do item que tava na barra de... Eu vou entrar aqui de novo. Doze minutinhos. Doze minutinhos. Não. Não. Bumbo... Bumbo pode ser, galera. Bumbo pode ser. Eu vou entrar aqui. Bicho. Vambora. E aí a gente deixa o Bumbo pegar todas as moedas, né? Como a gente tá com... Bombe FF. O Bumbo pode ser uma excelente alternativa. Deixa eu entrar aqui rapidão. Quase bom demais pra ser verdade. Mas ainda assim muito ruim. Lixo. Nós temos que descer. Tô vazando. Tô vazando. Ah. Ah, o negócio agora vai ser... Ah! Feio. Nossa, ferrou. Ah, perdi meu coração. Ai, que nojo, velho. Eu jurei que aqui ia abrir. Não era pra até... Abrido, não? Uau. Uau. Ah, não. Eu queria ter matado esses caras aqui logo. Eu deveria ter usado a mais espaço, né? O Bumbo, amigo. Eu peguei ou ele pegou? Tchau. 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 Meu coração fantasma. Milhosa, vai, Bumbo. Nossa. Preguiça de você, cara. Nossa, tinha anos que eu não via esse cara. Não é tinha muito tempo. Tinha anos que eu não via ele. Nossa, Face Reward salvou a run, velho. Na moral. Range up. Não vai abrir essa porana. Tá bom. Tá bom. Oh, shit. Peguei o bagulho sem querer. É o capitalismo. Desculpa, Bumbo. Eu queria ver o Bumbo grandinho. Eu acho que ele ia ficar muito overpower. Ok. Ok. Beleza A gente pode estar aqui Ou aqui Ou em lugar nenhum Isaac Isaac Será que vou ter que matar só nesse tirinho safado aqui? Cabeleza Coraça E aí E aí Vai, suru! Oh, rambumbo! Vai fechar, será? Não é. Nice! Bombo! Bombo! Bombo já tá ficando porradeiro, galera. Ah! Acabou. Acabou! Bombo! Bombo já tá porradeiro. Nossa! Agora a gente tá forte. Bombo já tá na fase final da sala dele? Ok. Não sei que a sala seja muito longa. E aí... Aí trolou. Aí trolou. Ele é gordinho. E porradeiro. Ah, não. Ah! Ah! Eu errei o bagulho. Ah! Nossa! Cara, eu não tô curtindo esse bombo não, hein. Eu acho que ele tem mais uma evolução. Que é um mega bombo. Ah! 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 Eu acho que ele tem um ódio. Bombo, lhe falta ódio. Bombo, lhe falta ódio. Sério? É só a parte do gato, Diogo. Nunca pedi nada. Só isso que eu tô te pedindo. Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Morre! Um bumbo, amigo! Eu estou limpando muito a sala porque eu quero grana. Se eu falar relativamente fácil, eu vou lá e levo um dano. Sério? Se pega a grana das amiguinhas, ele é mexer demais. Nossa, o cara sumiu. Por que não some o outro não? Ah, eu sei porque. Na verdade, eu sei. Não! Eu fui coçar a cara e me fudi. Eu posso badar daqui? Eu sei porque, galera. É porque está saindo o Trick Motherfucker, tá ligado? A navalha na maçã. Bombo, fica a porradeiro logo, cara. Por favor. Inclusive, vou jogar com um pouquinho mais de calma, galera. Estou vendo a merda estacando. Ah! 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 Ai, meu coração! 10 de damage. Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Poupe! Imaginei o que aconteceria nessa sala Dei a passagem Ah não, velho Vem pra me sair a grana Mano, eu sou azarado no azar, velho Como é que pode? Quem é azarado no azar no mundo? Como é que é essa sorte? Eu sou azarado no azar Bumbo Preciso da sua fase de porradeiro, cara Você não tá entendendo, irmão? Azar no azar Ré, galera Barato aqui, ficou louquíssimo Onde que a passagem pode estar? Sinceramente, eu não sei É Bumbo, tremendo, vacilão Bumbo, tremendo, vacilão Todo arrependido Vai comer o meu pãozão Pãozão Um pão grandão Ah, mas esse ataque aqui é safadinho, hein? Esse ataque é safadinho, irmãozinho É isso aí, boys Run safadinho Joguei mal para um baralho Isso aqui dá pra fazer muito rápido Mas a vida tem dessa Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, beleza? Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau